Êêêêêêêê! Vai, gente! Acho que não vai falar. Lascar! Ô, terá vergonhado. Nossa, Ney! Essa propaganda é um cultivo de gratidão. E a realização de um som, a ver sua filha chegar aos 15 anos. Pego uma salva de pavos novamente para seus pais, Márcia e Alonso. Aplausos Completar 15 anos é chegar à sua juventude e transformar em uma vida adolescente. É deixar para trás o som de criança e preparar-se para novas responsabilidades, novas descobertas e novas emoções. E ela vem aqui, né? Eu posso dizer para vocês que eu deixo a mais amigasamente linda. Agora eu vou chamar o bíceo da noite, o seu amigo, o seu irmão, Arlen. Aplausos 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 Obrigado.